Fala galera do Facebook, Togoro na área, tamo aqui no meu açaí, é um açaí que eu tenho de quebrada Onde eu montei, sinceramente, nem pagar dinheiro é pra realmente ter uma comunicação com vocês Açaí da Mansão Maromba, rapaziada sempre, a minha galera tá aí Onde a gente vende, tá até camisa aqui, mas não é o caso, não é a informação que eu quero trazer pra vocês A informação que eu quero trazer pra vocês é que a gente faz uma ação aqui que é troca de alimento por camisa É troca de alimento por coqueteleira, é troca de boné por coqueteleira, por coqueteleira não, por alimento É uma ação que eu comecei a fazer no início da pandemia e a gente tá, não paramos, né Antigamente eu não tinha lugar pra eu fazer essas ações, agora eu tenho lugar específico que é o nosso açaí O endereço tá aqui, Avenida Olavo Egídio Aranha de Souza Aranha, qual o número? 2 mil e 44, não é espaço Ó minha reinite atacando É onde você vem e troca, mano, eu não tô aqui pra vender açaí não, pelo contrário, eu tô aqui pra trocar alimento por coqueteleira Você tem 5 quilos de alimento, galera, ó Você leva uma coqueteleira zerada nossa, realmente é uma coqueteleira de 20 reais, você tem a possibilidade de trocar por alimento A nossa pulseira, mano, que ajuda na sua motivação, os fracos não sobreviveram, você só vem e troca, sem problema algum Por um quilo de alimento O adesivo, você só vem e pega, não precisa dar nada não, o adesivo na nossa mansão Um bonezinho de marca de suplementos, bonezinho aba curva Você só vem e dá 10 quilos de alimento, pode ser sal, açúcar, óleo, o que o seu coração, o que você puder O pouquinho pra quem não tem nada é muito, às vezes, pô, vou levar um quilo de macarrão, sim, mano Tem gente que não tem um quilo de macarrão, eu não sabia disso também Com as doações que eu fiz, eu aprendi isso Então tem camisas que eu já ganhei na minha vida e às vezes eu não uso, olha essa camisa, ó Galera, essa camisa aqui é uns 50 conto, mano E você só vem e troca por alimento Olha o tanto de camisa que tem, ele tem o cordão também do chaveiro Você só vem e troca por alimento, tá ligado? Então a ação da hora, eu vejo muita gente compartilhando loucura, putaria, porrada, bicuda Se você tá de bom no seu Facebook, vamos fazer essa ação legal Você só vem aqui, galera, não precisa consumir nada não, tá ligado? A gente nem depende dessa parada aqui, não é querendo menosprezar Mas aí eu fiz realmente uma parada pra galera vir e tirar uma foto aqui no paredão, consumir Inclusive tem um açaí que é o preço de custo, o preço do fabricante é um quilo Você só vem e paga o preço de custo e leva Você come em casa, nem pra consumir aqui Sim, mas a questão não é essa A questão é, venha trocar alimento por coqueteleira Então se você tá disponível aí Se você tá de boa Marcha Final de semana tá aí, tamo aí até meia-noite De segunda a segunda, não fecha Então venha consumir e venha meter marcha aí E trocar os seus alimentos aí por coqueteleira Encosta, tamo junto, tô esperando vocês aí É nóis, só encosta O que você tá fazendo hoje aí, pai? A máquina saiu hoje, né? Aí ele se continua E a gente já tá aproveitando que a maquininha... Furou aqui já também? Já, tá tudo furando, tá da frente Nossa construção começa daqui pra lá, né? Caralho O som dessa máquina é o dinheiro caindo, né, pai? Essa maquininha é tranquila, velho Dono dela ganha dinheiro Quanto vai na máquina dessa? Máquina dessa vale... Nova vale uns 160 Hoje ainda tá valendo uns 200 mil, vai Essa areia vai sair pra caçamba? Isso aqui vai ter que sair, cara A gente cortou, cortou Deixou já no nível Mas isso aqui é tudo terra que saiu da broca Caraca, tudo terra que saiu do buraco? É Tudo terra que saiu do buraco Então tem que tirar e jogar Tem uma coluna ali Com a outra Ali tem De frente com ela também tem duas Ô, menor Duas ali Aqui tem duas Aqui tem, ó Pra amassar de pé Aqui tem uma Onde você tá e tem outra Quantos furos foi total? 38 furos 38 brocas de 13 metros de profundidade E 30 de diâmetro O pessoal ficou falando aí no vídeo Eu tava vendo nos comentários Acho que deve ser engenheiro também Falando que A terra Falando que o furo era muito baixo Não, falando que Que tava muito profundo Falando que o terreno é muito ruim Que o solo deu Deu um solo muito ruim E o que que acontece Teve um técnico que falou Ah, pô, você não fez sondagem antes de comprar? Como que você vai chegar no terreno do cara? Falar, vou furar aqui Depois eu vou ver Se eu compro Se a terra for boa, eu compro Se o terreno for bom, eu compro Não tem como Você tem uma casa no lugar Pra você fazer a sondagem Você precisa de pelo menos Três metros livre Pra você fazer Então não dá pra você saber Você só sabe Depois que você pega E aí que vem as buchas A gente calcula uma coisa Não é E por ser um terreno limpo A gente tinha imaginado Até um negócio mais fácil Pra fazer, né? Mas é No final Você me mandou Tem o projetinho lá Vou colocar aqui, galera Pra vocês Como é O projeto ficou pronto, né? O videozinho lá E o mais legal É que a gente vai conseguir Realmente fazer O que a gente tinha imaginado, né? Pelo tamanho aí Gostou, mano? Bem grande aqui, viu? Quando tiver pronto É coisa, viu, menino? Maquinazinha Essa máquina ganha por dia, né? Porque assim Pra ela vir trabalhar Ela vai ter um tempo Pra ela sair Vai ter a locomoção dela Geralmente os caras cobram Trezentos reais Pra vir deixar ela aqui Se ela for trabalhar por hora Por dia o cara me manda a máquina E não me cobra o frete Então a diária dela O cara me faz setecentos reais A diária dela normal É mil e quatrocentos reais Eu já trabalho com ele Há bastante tempo E a gente acabou Incentivando Ele não trabalhava Com a demolição E limpeza de terreno Ele só Ele tinha Ele trabalhava Pra Sabesp E acabou Aceitando A proposta da gente De ir pra demolição de casa E aqui? Pra quando vai aplanar Isso aí já meter macho? Ele já tá deixando Já no jeito Isso aqui já é a cota final Já é reta Já é Já é a cota final Pode ver que Tava mais alto Já deixou na cota final Já tá lá embaixo Já furou tudo Pra deixar as sapatas no jeito Tirou a terra Que era a terra E semana que vem A gente já tá Programando pra encher Já A fundação Baldrame Pagamos o ferro O que que vem agora? O ferro Agora vai ter o concreto Das brocas Concreto das brocas E a diária A diária não A marca A hélice contínua também Que Que ela é Por quantidade de furo Por diâmetro Então Tem Próximo Pagamento Que já tá aí dentro Que não tem como O cara receber Tipo Não tem como Tirar o concreto Daí né Na verdade é Se você falar assim Eu não vou pagar O concreto foi quanto? Foi 17 mil de concreto Tá louco Só pra fazer o É O concreto tá caro Não não Peraí 17 mil de concreto Só pra fazer a Só de A coluna Só que você não Você não vai ver Você nunca vai ver isso aqui Foi 17 mil de furo Né Do concreto 19 mil pra máquina furar Pra Pra hélice contínua furar Que foi mais barata Do que aquela outra De 22 Né E vai ter Essa diarinha da máquina De 3 diárias Dessa máquina Trabalhando Peraí Peraí Galera Mas não foi tudo isso Não Mas tá naquele orçamento Sim pai Mas A hora que a gente desmembra Né É Na hora que você vai Calcular Mas o O cimento que tá Dentro da coluna ali Foi Isso que tá dentro do buraco Que você não tá vendo É Tem Tem 19 do ferro Ó 17 do concreto 39 de ferro Você não vai ver Não Mas o ferro ainda tem pra cima Não O ferro vai ficar todo aqui Pra cima a gente vai fazer No bloco estrutural Que é Grauteado E Com canaletas Não Mas foi pouco ferro aqui Calma Que tá vindo ainda Os ferros Você ainda vai ver o ferro Você vai ver o bloco aqui De um metro Um metro por sessenta Tem viga As vigas daqui O cálculo Pelo Pelo solo De um solo intermediário Pra ruim A gente tem viga aqui De 80 centímetros Quase Mas quantos metros Foi de cimento? Foi 41 metros cúbicos De cimento 41? 47 Deixa eu ver aqui Mas aí é uma laje Não? Teoricamente sim Uma laje Que custa tudo isso? Mas cara Você furou tudo Pra cima disso aqui Cada buraco desse aqui Foi um metro e pouquinho De concreto Um metro e pouco De concreto Cada buraco Cada buraco Um metro e meio vai A trezentos e sessenta e cinco Quanto dá? Caraca É gasto hein Que a gente faz o projeto final E depois vai desmembrão 49 metros e meio Vezes? Vezes os Ah deu dezessete pau Dezessete e quinhentos e setenta e dois Caraca galera Furo pra caramba foi Então galera A obra gasta né Na realidade Hoje ainda vale a pena Hoje vestir Mesmo Tudo alto Eu vi Tem uns amigos meus Que mexem com a obra E falou Deu uma segurada Você dá uma diminuída Hoje o que acontece Terreno valorizou muito Ferragem subiu muito Cimento sozinho subiu Concreto subiu Areia Então pra fazer tudo Aumentou Você fazer o bloco O aumento teve aumento Então hoje Tudo teve aumento E assim A gente está com outro problema Já é o terreno que já é Não calma Vamos falar de outra coisa agora O primeiro cheque Dos 4 ou 5 cheques que você deu 5 cheques Do ferro O primeiro cheque voltou Voltou por assinatura não Ah eu não sei Tem que ver o que você vai querer fazer Você vai querer passar o cartão Na realidade eu estou esperando Representar o cheque Trincar o dinheiro do YouTube aí O pessoal Tipo O pessoal comenta muito né Porra 40 mil Meu pai fez a casa inteira 40 mil Meu pai fez o que Meu 40 mil Você vai fazer 18 casas De 32 metros quadrados 35 metros quadrados Quanto de obra dá Quanto de metro de Vai Você vai gastar Hoje você vai gastar Uns 2 mil reais por metro Não não Mas quanto O metro deu aqui A metragem construída A área que deu Os 18 por 32 Deu Pera aí Pera aí Que eu tenho que pegar O projeto pra ver Agora vai rolar O projetozinho aqui Pra vocês verem O final dessa obra E você vê que não é fácil A obra a gente começa Num ritmo